Estamos aqui no viveiro dos passarinhos, investigando para quem será que está matando os passarinhos. Eu coloquei uma câmera no viveiro, tá vendo? Por que uma câmera? Uma não, duas. Duas que registraram o momento que a galinha que eu criei, que eu estava criando aqui, ela matou sete passarinhos. Está vendo esses bonitos aí, esses três coloridos? Então, desses daí, a galinha matou quatro. Dá para acreditar? Vou mostrar para vocês a seguir. Então acompanha aí para vocês verem. A imagem é triste, dá uma conferida aí então, gente. E aí, criadores de todo o Brasil, tudo bem? Essa mensagem é para vocês hoje. Preste atenção no que vocês vão colocar no viveiro de vocês, certo? Eu passei por isso, espero que vocês não passem por isso, por esse vídeo que eu estou postando para vocês no YouTube, para que chegue para mais pessoas, que mais pessoas possam ter ciência de que uma galinha, por bom que ela seja, que come todos os insetos, que bota ovo, neste caso, para mim, ela fez mal, porque ela matou sete passarinhos meus. Inclusive esse canarinho que se banhou ali no nosso lago. Ela se banhou, o canarinho, né? Sabe que todo canarinho, quando ele está em gaiola, ele não sabe voar direito. Então ele entra no viveiro, no espaço maior, ele vai começar a aprender a voar. Então não sabia voar muito bem ainda, estava no seu segundo dia. Então, depois do banho, ela foi para a grama, como vocês estão vendo agora, e a galinha deu a primeira bicada e aí já era, desnoiteou. Agora não tinha mais como escapar, né? Ela até tentou escapar, mas a galinha não deixou. E o incrível que pareça, gente, se vocês verem ali, o vídeo é triste, é chato, eu vi, e é assim, é revoltante. Eu fiquei muito bravo com a galinha, muito bravo mesmo, porque se sabe que os pássaros não são baratos, são carinhos. E são pássaros exóticos, pássaros que a gente pode criar ele liberadamente no Brasil, que são pássaros de outro, de outro país, né, vindo para o Brasil, então a gente pode criar normalmente, sem ter o controle do Ibama, sem ter essas, não precisa ter essas coisas, certo? Como vocês podem ver, a galinha já matou, e agora ela vai comer ele inteiro, sobrando poucas penas. Era o que eu ficava inquieto, imaginava que poderia ser uma pessoa, ou um adolescente, ou uma criança, que estava entrando ali e pegando os passarinhos, porque eu não achava vestígios dos pássaros, não achava vestígios. E também sumiu o filhote de mandarim do ninho. Como vocês podem ver na imagem agora aqui, a galinha está ali comendo, o filhote de mandarim vai tentar sair do ninho para voar, mas não dá para ver o ninho, mas você vai ver ele caindo. E o filhote cai e a galinha, como é filhote, né, gente, não sabe voar mesmo, a galinha vai lá e se aproveita e estrangula ele inteiro também, é igual o canarinho, só que nesse caso era filhote. Olha lá, caiu, caiu e ela começa a bicar e não dá chance. E é triste e lamentável, né, era um filhotinho. Dessa ninhada aí foram dois filhotes embora, perdi dois, da mesma ninhada. Mas fica aí, criadouros, partilhem, não deixem isso acontecer, eu fui muito ingênuo, eu imaginava que galinha come tudo, gente, como que eu pude ser tão ingênuo assim? Mas fui, infelizmente, beleza? Valeu! E aí, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Eu não esperava que tinha sido a galinha. E você, o que você achou? Higênuo eu imaginar que a galinha não ia fazer isso. Mas tá bom, gente, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Ah, galinha, hein? O que nós fizemos com a galinha? Hum, adivinha, não virou canjica não, rapaz. Canjica não, não virou canja. Não virou canja não. A gente fez uma doação, a gente doou ela para um vizinho aqui próximo. Valeu! E aí